Um relatório do Banco Mundial acaba de ampliar a sorte da herança legada pela dupla Lula e Dilma Rousseff. Segundo o documento, o país vai demorar 260 anos para alcançar o nível dos países desenvolvidos em leitura e 75 anos em matemática. Faz sentido. O ex-presidente acha a leitura, aspas, pior que exercício em esteira, fecha. Num vídeo que continua fazendo sucesso na internet, a ex-presidente revela que, aspas, 13 menos 4 dá 7, fecha. O viveiro de 12 milhões de analfabetos elegeu em 2002 e reelegeu em 2006 uma cabeça baldia. Em 2010, instalou na presidência um neurônio solitário e reincidiu na maluquice em 2014. Deu no que deu. O Brasil ficou parecido com o Lula em leitura e é a cara de Dilma em matemática.